A Santa Casa de São Paulo é um serviço de saúde muito importante para a população, pois oferece serviços de saúde essenciais e formam recursos humanos para o SUS. Só que a Santa Casa se afundou numa crise, uma crise que se deve à má gestão e ao subfinanciamento da instituição. Nos últimos anos a Santa Casa demitiu cerca de 250 médicos, muitos desses médicos foram demitidos sem ter os seus direitos trabalhistas respeitados e a demissão desses profissionais impactou com o fechamento de serviços, impactou também na formação de médicos e médicos residentes, uma vez que impacta na tutoria e nos profissionais que estão ali para ensinar. Agora a Santa Casa quer reduzir a jornada de trabalho dos médicos. E esse tipo de redução precisa acontecer de forma acordada entre as duas partes, ou seja, se o médico não quer que essa redução aconteça, a Santa Casa não pode fazer. Então se os médicos que estiverem sendo assediados a aceitar esse tipo de redução, devem comunicar o Sindicato dos Médicos de São Paulo para poder agir em sua defesa. O semestre vem procurando a diálogo com a Santa Casa, porque nós queremos entender a crise e tentar achar soluções negociadas. Porém a instituição se fecha em uma gestão pouco transparente, com atitudes equivocadas e que se continuar dessa forma vai levar a instituição à falência. Então nós, médicos, temos a obrigação de lutar pela Santa Casa. Ela é muito importante para o Sistema Único de Saúde e ela é muito importante para toda a população que depende de assistência especializada e ela é muito importante na formação de médicos e médicos especialistas de qualidade. Obrigado.